Ana encontrou uma caixa tão linda a brilhar Dentro dela uma varinha que faz tudo se transformar Ao tocar virou borboleta azul e cheia de cor Com sua varinha mágica começa a diversão e o amor Com sua varinha mágica faz um bicho aparecer Quem será o primeiro vamos todos ver Olha o leão roncando que som assustador Mas ele é amigo bem cheio de amor Com sua varinha mágica mais um bicho vem brincar Quem será o próximo vamos descobrir Já agora a girafa tão alta a passear Com o pescoço comprido ela adorou observar Sua varinha mágica mais um bicho vai surgir Quem será que vem agora todo mundo vai sentir Olha o gatinho fofo que gosta de ronronar Ana e seu gatinho juntos vão voar Com sua varinha mágica mais amigos vão chegar Quem será o próximo vamos todos esperar O rinoceronte chegou grandão e devagar Mas com Ana e os amigos ele vai se alegrar Com sua varinha mágica faz outro animal surgir Quem será que aparece todo mundo quer sorrir Olha o cachorrinho voando sem parar Com Ana e seus amigos é alegria no ar Com sua varinha mágica mais um amigo vai chegar Quem será o próximo vamos todos adivinhar O jacaré apareceu com seu sorriso divertido Ana e o jacaré estão juntos unidos Com sua varinha mágica faz o último aparecer Quem será o amigo vamos agora ver O coelhinho saltitante pulando de emoção Ana e os amigos todos juntos que uniam E assim Ana e os bichos felizes a brincar Com a varinha mágica sempre a transformar Bomboleta azul encantada voando com alegria Com cada animal Ana faz sua magia Hoje Ana vai brincar Com os animais ela vai escutar Ouçam só o som que faz Cada bichinho no seu lugar